O piloto pernambucano Beto Monteiro retorna à Copa Truck, marcando duas vitórias da prova disputada em Curitiba. Vamos conferir? O campeão voltou com duas vitórias nas corridas disputadas no último sábado em Curitiba, correspondentes à sexta etapa da Copa Truck 2021. Beto Monteiro reacendeu suas chances no campeonato de pilotos com uma grande atuação. Se na primeira prova a conquista foi de ponta a ponta, na segunda o pernambucano foi espetacular, partindo de oitavo por conta da inversão dos oito primeiros e escalando o grid, até assumir a ponta para não perder mais. Após as duas corridas realizadas, o Eliton Cirino, que foi terceiro nas duas provas, segue na liderança do campeonato com 191 pontos contra 173 de André Marques. Assim como aconteceu no sábado, Felipe Giafone conquistou mais dois pódios em Curitiba, no domingo pela sétima etapa da Copa Truck. O piloto fez belas ultrapassagens e conquistou dois segundos lugares, se mantendo na terceira posição do campeonato e se colocando de vez como postulante ao título, diminuindo a desvantagem em relação ao líder para apenas 17 pontos. Djalma Piveta novamente foi um dos destaques da equipe ao ganhar oito posições na Corrida 1, terminar em décimo lugar na classificação geral e quinto na Super Truck. Valmir Benavides enfrentou problemas mecânicos após uma pedra acertar o filtro do Truck e abandonou a etapa. Os caminhões da Iveco Usual Hansen alinharam no grid da Corrida 1 com Felipe Giafone em sexto, Valmir Benavides em décimo sétimo e Djalma Piveta em décimo oitavo lugar. Na largada, Giafone escapou dos incidentes causados por um concorrente na Curva 1 e com muita habilidade conseguiu se manter no top 10 com a oitava posição. Djalma Piveta ganhou três posições e assumiu o décimo quinto posto. A safety truck foi acionada na abertura da segunda volta devido aos múltiplos acidentes na largada. Duas voltas depois, aconteceu a relargada. Giafone ocupava o quinto lugar e com excelentes manobras rapidamente ultrapassou Débora Rodrigues e Robert Valandrade para assumir o terceiro lugar. Djalma Piveta era um dos destaques da prova. O piloto do caminhão Iveco ganhou cinco posições após a relargada e na sétima volta já ocupava o décimo lugar. Com o grid invertido entre os oito primeiros, Giafone largou em sétimo lugar, enquanto Piveta e Benavides largavam em décimo e décimo oitavo lugares respectivamente. Giafone fez uma excelente largada e escapou novamente dos incidentes para assumir a terceira colocação e abriu a temporada de caça em Rodrigo Alamini. Na volta seguinte, o multicampeão dos caminhões colocou por dentro na curva 1 e assumiu o segundo lugar. Piveta também mostrou muita velocidade e saltou para o sexto lugar no início da prova. Valmir Benavides vinha na décima primeira colocação, ganhando sete posições em relação à largada. Três voltas depois, Piveta ocupava o oitavo lugar enquanto Benavides parava nos boxes e abandonava a corrida com problemas no truck. Faltando quatro minutos para o final, o safety truck foi acionado para a limpeza de pista. Na relargada, Felipe Giafone foi para cima de André Marques em busca de vitória, enquanto Piveta vinha em décimo lugar. Após dez voltas completadas no traçado de Curitiba, Giafone recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar. Piveta foi o décimo primeiro colocado geral e o sexto na super truck. Obrigado. Obrigado.